Publish News entrevista Pedro Almeida, editor, publisher da Fabio Editorial, editora que você inventou. É, do zero, do zero. Foi um plano assim de, só de pensar, né, de sonhar a editora, foram cinco anos. Cinco anos assim, imaginando como seria, o que publicaria, imaginando logotipo, selo editorial, quais eram as linhas. E depois quando eu boto em prática, é, mudei muita coisa. Quando você monta a editora, o que que fica das coisas que você tinha imaginado? Ou muita coisa ficou? Você conseguiu fazer a editora que você queria? Vou falar como se fosse um romance, né, nunca falo, respondo de forma direta. Sabe aquela questão, existe uma sobrinha minha, minha sobrinha tava lá com seis, sete, oito anos, aquelas brincadeiras, o que que você quer sair quando crescer? E eu falei assim, Tayhane, eu preciso te contar uma coisa, uma coisa importante. Assim, pergunta pro seu pai, pergunta pra sua mãe, ou pra mim, ou pra qualquer outra pessoa próximas, se elas sonharam em fazer isso na vida adulta, o que fazem hoje? Essa palhaçada tem que acabar. Essa é um conto de fadas, assim, vamos acabar com um conto de fadas. Assim, a vida encaminha. Então, respondendo assim a sua pergunta, é assim, eu pensei em muita coisa, né, eu não sou uma pessoa assim da área gráfica, senão eu pensaria só a parte gráfica, ou principalmente nisso. Então, eu pensei assim, em linhas, em selos, e também tinha uma questão de contingenciada, né, que era o capital de giro, né, o faturamento, o investimento, né. Mas aí até no chão, a gente tá falando primeiro das nuvens e depois do pancão. Ah, eu não consigo. É? Eu não consigo, eu não consigo fazer a coisa pensando desse jeito, não. E eu ainda acho que eu ainda viajo bastante. Em tudo, você, sim. É, eu procuro uma coisa sempre muito concreta. Então, por isso eu não lancei antes, porque eu cheguei a ter os livros prontos, os primeiros livros da editora, dois, três anos antes de lançar a editora. Então, sim, eu poderia ter lançado, mas eu não queria lançar de uma forma amadora, de uma forma pouco profissional. Então, é, pensei muitas coisas e quando lancei, eu fui aprendendo. é uma coisa muito ligada a essas coisas meio startups, né. Falei assim, o que que tá funcionando pra gente? Então, eu mudei várias coisas no meio do processo. Por exemplo, eu não pensava em publicar tanto autor nacional, né, em áreas de ficção. E aí, eu enxerguei nisso, em algum momento, uma oportunidade sobre o que não se estavam fazendo. Tem um livro que marcou muito a minha geração, que é chamado Marketing de Guerra. Eu ouvi falar dele? Não. É, ignorante. 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 Vocês esperam que tenham ouvido falar. E lá, quando o Marketing não era, não havia escola de Marketing, quase tudo era muito autodidata. E aí, a gente meio que aprendia essas coisas. Tudo era Marketing naquela época. Anos 80, tudo era Marketing. Ah, qual é a evolução? Que nem agora é tudo gestão. Isso, assim, eu não sei, acho que era muito mais, porque a gestão a gente já ouviu falar a vida inteira, só não aplicou. Agora, Marketing, não, a gente nunca tinha ouvido falar antes. Então, a gente até achava que Marketing tinha a ver com vendas, e vendas é apenas uma faça do negócio. Então, era o processo inteiro de criação de um produto, né. E aí, a gente aprendia aquilo em livros, livros importados que vinham. E esse Marketing de Guerra falava de uma coisa assim, pegue um flanco, ele pegava, fazia uma comparação com um estrategista, de guerra, acho que é russo ou prussiano, chamado Klausowitz, que ele fazia assim, então ele fazia comparação com o Marketing, com a estratégia de guerra, talhada por esse cara que se inspirou em Sutsu e vários outros. Aí ele falou assim, pegue um flanco extremamente pequeno e defendam, né, do que você defender vários flancos ao mesmo tempo. Então, tirado isso para a área de Marketing, assim, eu pensava assim, pegue uns nichos que sejam promissores, mas desimportantes para grandes editoras, então não é um negócio para grandes editoras, mas que pode ser no futuro. E foi aí que eu entrei nessa área de ficção nacional. Então, assim, fui mudando com o tempo, com o que vinha recebendo e com o que vinha do mercado, já com a editora lançada. Ou seja, se eu estiver errado, você vai me corrigindo, mas é menos, se trata menos da editora que sonhava, mas fazer, o teu sonho talvez fosse esse, de fazer uma editora consistente, é isso? Sim, sim, assim. E daí a linha se desenhou pelo tempo mesmo, pelo momento histórico até. Eu sempre defendo que, assim, os editores têm que fazer do que entendem. Então, por exemplo, assim, por que eu não fiz nenhum livro de youtuber? Porque eu não entendo disso. E, assim, eu vejo que qualquer jovem, editor jovem, vai ter muito mais habilidade do que eu para fazer isso. E já tem as editoras grandes investindo. Fazendo, é, então, tinha a ver com investimento, mas vamos ignorar. Essa parte, como se não fosse importante. Tá, como se não fosse. O dinheiro que bota na frente, né? Mas era a questão de, assim, de eu não ter afinidade com isso. Eu acho que o editor tem que fazer o que sonha com o que sabe. E a outra parte que é muito importante, que é a da gestão, ó, apareceu o tema aí, que é a questão de tornar viável. É uma coisa interessante. Não tem a menor graça quebrar, né? Não tem perder dinheiro, paralisar no tempo. Porque, assim, você falou assim, ah, como é sonhar, né? Eu fiz a loucura de construir minha própria casa, né? De construir do zero. E sabe por que eu fiz isso? É, assim, eu sempre vivia numa casa que vivia em obras, fazendo, sabe aquela coisa que vai crescendo e vai melhorando? E odiava isso. Viver onde está fazendo obras, né? Está tendo uma obra aqui, outra ali. E aí, eu falei assim, não, não quero isso. E também lidar com as pessoas ligadas à obra é um pouco estressante. E um designer meu construiu a própria casa. E aí ele falou assim, olha, eu fiz assim. E daí ele me deu um passo a passo. Isso me fez encarar um projeto desse. Mas, para abrir editora, eu também vi um amigo, que é o Marcos Maçanilo da Parábola, eu vi o processo dele, como ele fez, como ele montou ele, a sócia dele, organizando as coisas, fazendo o início de uma forma mais enxuta, mais, vamos dizer, caseira, quase artesanal, até ele poder se lançar num projeto mais amplo. Ele está completando agora mais de 15 anos, ou 17, não tenho certeza, que lançou a editora dele. Então, assim, eu vi, eu precisei, na verdade, enxergar um processo acontecendo, ver como as pessoas resolveram os desafios desse projeto, e achar que eu podia fazer também. Assim, não adiantaria ver isso na televisão, ver numa revista, simplesmente. Não, conhecer alguém que fez e como fez. Então, essa troca de experiências foi fundamental para eu saber que eu podia me lançar a isso. Eu já conhecia isso há muito tempo, então, ver esse projeto me fez olhar, começar a rascunhar, pensar nas coisas, e até me lançar. Eu lembro que a gente conversou, alguns anos atrás, e você estava aguardando ainda para poder se dedicar inteiramente à editora, para ter algum, que tivesse algum retorno financeiro consistente. Naquele momento, você tinha mais dois sócios, e agora? Com quantos livros a editora, a Faro, já publicou? Se já está rodando, se você já está se dedicando integralmente? Sim, sim. Naquele momento, acho que eu já estava com 15 a 20 títulos, mais ou menos. Hoje, a gente está bem próximo de 100 títulos. Continuamos publicando poucos, poucos títulos e com tiragens mais altas. Esse tem sido o nosso projeto. E estou me dedicando, não digo 100%, porque agora estou me dedicando também ao Jabuti. É, pois é. Então, eu estou me dividindo com os dois projetos. Além das mil coisas que a gente no mercado acaba fazendo, escrevendo materiais, participando de eventos. Então, estou me dividindo como posso, mas em termos editoriais, como editor, 100% na editora. Aliás, o Jabuti, o Jabuti é muito rápido? Muito rápido. Você tem que correr muito atrás dele, não? Sim, é assim. Ele se tornou, nos últimos anos, ele vem tomando uma projeção muito maior. Então, ele vem se tornando um prêmio cada vez mais importante, mais relevante. Isso tem a ver com todo o movimento que tem feito e também do interesse das pessoas e da valorização que tem acontecendo em torno do prêmio. Eu não sei quais são os limites do que você pode falar do seu trabalho atual como curador do prêmio Jabuti. Você vai colocando um limite. Está bom. Combinado? Está bom. Você não pode falar tudo, pode? Não, não. A premiação vai acontecer assim. O lançamento do prêmio vai acontecer ainda este mês. Então, as novidades todas, somente a partir dessa data. Novidade o que é? Categoria nova? Ou reforma? Não vou falar nada. Você não vai falar nada. Mas nem isso. Não, não posso falar. Sim. Como é esse trabalho? Qual é a responsabilidade do curador? Trabalha com... Cada categoria tem três jurados, são editores do Brasil inteiro, autores independentes do Brasil inteiro. Então, assim, a responsabilidade é fazer um processo que tenha a maior lisura possível, que não tenha nenhum tipo de, assim, que evite, assim, um júri, um jurado não pode ser, não pode ter relação com nenhum livro concorrente. Você que escolhe o jurado? Não, não escolhe sozinho, não. O júri, pode ser... A gente recebe muita recomendação de pessoas comuns. Vai abrir esse momento aí para que as pessoas, qualquer pessoa que você está assistindo, pode indicar pessoas para o júri. Nós, ano passado, recebemos muitas. A diretoria da CBL, os editores do Brasil inteiro, os associados, os não associados, podem indicar. Isso não é uma questão importante. Ah, tem que ser associado. Não, não precisa. A gente precisa de gente competente, reconhecida, com valor, com trabalho, reconhecido, que possa julgar determinada categoria. Então, a gente está buscando isso cada vez mais em pessoas do Brasil inteiro, representantes de todas as regiões do país, para que ele possa ser um prêmio nacional. Ia começar a falar assim, para pessoas do Brasil inteiro e a América Latina. Mas é o máximo que eu vou falar é isso. Eu acredito muito que o prêmio pode tomar uma importância, inclusive nesse cenário internacional. O que que espera, assim, o autor que escreve um livro no Jabuti, ele espera, tem a ilusão que vai ser lido. Ele é lido? Ele é lido. Ele é lido. Porque é muito livro. Sim, sim. Então, este ano que passou, a gente já fez uma seleção, reduziu-se o número de categorias, para que as pessoas tivessem, os jurados tivessem mais tempo para ler as obras. Agora, basicamente, quem vai passar por essa questão de um volume maior, são os jurados de romance, sobretudo. São livros longos. Nem sempre os de contos e crônicas são longos. As de ciências sociais são grandes também. Também são grandes. Mas, quem é editor, consegue. Em pequenos, eu dou aula para novos editores. Então, uma das coisas que eu comento é sobre os pontos em que você observa uma obra e vê se ela vale a pena ser lida na íntegra. Quem tem experiência com texto sabe disso. Um professor sabe disso. Percebe-se em poucas páginas se aquele material merece ser analisado na íntegra. Então, se você começa a ver erros primários, sabe que não é um livro candidato a ser premiado. Então, dá para fazer uma seleção rápida e depois, sim, ter o trabalho de ler uns 30, 40 livros na íntegra, porque percebe que ele tem condições de, seja produzido pelos aspectos, né? O prêmio tem três tópicos, três critérios. E esses critérios definem como a obra deve ser julgada. Então, assim, se aquela obra que ele recebeu, aquele conjunto, ele vai separar aquelas que estão dentro dos critérios. Depois ele escolhe o que vai ler, o que é melhor daquilo, com mais profundidade. Então, eu acho que isso acontece mais com as obras de volume grande. Agora, tem alguns jurados que, ainda que possam ficar assim, ah, eu fiquei muito indeciso entre essas... Os de ilustração, ele não tem. Ele vai fazer uma análise, ele é uma coisa visual. Bate o olho, enxerga a técnica, vê o descritivo. É um tempo muito menor do que um crítico de romance, né? Então, mas tratamos todos com igualdade. Como é que você chegou no livro? Porque você fez outras coisas na vida, né? Fiz, fiz. Minha história, eu tenho um... eu fui militar. Eu tenho uma... hoje eu tenho uma... Capitão? Não, não. Fui sargento. Quem sabe, assim, tem muitos amigos da minha turma que são capitão, são capitãs, coronéis, né? Mas muita gente em outras áreas, como Polícia Federal, Delegados. Porque isso foi há 32 anos, né? E hoje, boa parte deles... eu comecei com 16 anos, eu entrei com 16, então... Para qual força? É, Força Aérea. Tá. Eu trabalhava na área de controle de tráfego de aeroportos. Você queria ser piloto? Não, nunca quis ser piloto, né? Eu queria só dizer o que eles têm que fazer. Eu trabalhei na... Tipo um editor. É, basicamente. Assim, ó, vai por esse caminho, faz essa reta... não, faz uma curva. Trabalhei cinco anos aqui no aeroporto de Congonhas. Não é? Até o ano... então foi até o ano de 94, foi quando eu consegui pedir baixa. Mas, eu queria comentar assim... Há alguns anos a gente vem se reunindo, né? Os amigos dessa turma, era uma coisa de 450 pessoas, que se formou em 87. E a gente vem se reunindo para... ano a ano, né? Uma comemoração, um encontro anual. Tem sido muito agradável. E eles comentam que, assim, eu sou o personagem mais exótico dessa turma. Porque as pessoas, em geral, foram para empregos públicos. E eu fui para a área do livro, né? Tem gente hoje que estudou comigo e se formou comigo e está no exército, está na marinha. Então, tem piloto civil, tem de tudo. Eu me formei, assim... Porque nem família tem muitos militares. Era uma questão também de... Nós somos, originalmente, nos destinos. Eu nasci no Rio, mas eu sou o décimo primeiro filho de uma família. Décimo e último, né? Meu pai já morreu, então eu tenho garantia de que não houve ninguém mais depois. Tinha uma questão, uma família numerosa, que não dava para... Assim, não havia no Rio de Janeiro grandes perspectivas, né? Família de classe média baixa, que sempre estudou em escola pública. Quando eu entrei na Força Aérea e depois vim trabalhar em São Paulo, eu diria que o meu horizonte se abriu bastante. Então, assim, eu era um morador do subúrbio do Rio, Vila da Penha, e fui me tornando um leitor praticamente sozinho. O pessoal mais famoso de Vila da Penha na época era o Romário, né? É, não. Romário não era conhecido naquela época, não, não. Porque eu vou fazer 50 anos. Então, o Romário não era conhecido quando eu vim para São Paulo. É verdade, vocês são contemporâneos. É, mas ele está bem acabado. Então, eu me tornei leitor sozinho, porque eu não sou bem de uma família assim, sabe? Eu fico admirado quando eu vejo assim, ah, meus pais liam e deixavam as obras pelo redor da casa. Não, eu tinha uma biblioteca, havia o valor, mas não era uma família assim de pessoas que liam o tempo todo. E eu me interessei por leitura sozinho na juventude. Vendo a biblioteca, as tardes livres e cada vez lendo mais. Quando eu me formei e vim para São Paulo, e aí eu diria que o meu horizonte de oportunidades, né? Assim, pelo menos de enxergar se abriu. Eu pensei, eu comecei a querer ler mais. Então, assim, eu sentia assim um profundo atraso, sabe? Assim, via pessoas que tiveram a vida toda com muito mais incentivo e já tinham lido todos os clássicos. Eu falei, nossa, eu estou atrasado. Uma vez eu cheguei, eu estava colaborando, estava numa Bienal. E aí eu vi, estava se falando naquela época nos cadernos literários sobre Proust. E eu falei, nossa, eu não sabia nem quem era antes. Bem, estava nos 20 anos, 20 e pouquinho, talvez. E aí eu comprei a minha primeira coleção, que era Em Busca do Tempo Perdido. Fui até o terceiro livro. Falei, não, não é para mim agora. Naquela época dizia assim, você tem que ler Proust, pelo menos dentro do meu círculo, quando você tiver um acidente e ficar na cama por uns 40 dias. Tem seu valor, mas não é fácil. Não é fácil se prender, porque é tudo muito lento, acontecem poucas coisas. Então, é um exercício de linguagem que você tem que estar com pique e tempo para fazer. Mas você leu três com vinte e poucos anos. É. Foi então, assim, eu comecei a... Era fome. É, assim, comecei a ler. E aí outros clássicos que me interessaram mais, Odisseia, e então, mas eu estava com fome. E aí eu fui para uma série de escritores como Genê, que me interessou muito mais. Oscar Wilde, naquela época estava se comemorando 100 anos do... Eu não sei, não lembro bem se era da morte ou se era da prisão dele. Provavelmente da prisão ou do julgamento dele. Ah, porque daí teve o perdão da raiz. Isso, o perdão foi agora. Agora, assim, nos anos 80, né? Mas, ou seja, até há pouco tempo a gente fala assim, nossa, ver um país árabe que atrasado. Puxa, nos anos 80 a Inglaterra estava agindo com os árabes. Então, tem que ver um time de cada um, um tempo de cada um, e ser menos crítico quando a gente vê assim, né? Todo mundo não precisa estar no mesmo ritmo que a gente. Então, assim, eu entrei meio que nessa sede de querer conhecer mais. E aí eu fui trabalhar como assessor de imprensa, como voluntário, numa instituição, que tinha um trabalho de promoção de assessoria de comunicação muito forte. E eu fui cada vez mais entrando nesse trabalho. Em pouco tempo eu comecei a coordenar a produção de alguns materiais impressos. E depois me tornei diretor das revistas. Comecei a fazer os livros. E foi um pulo para eu entrar no mercado mesmo, assim. Quando eu saí da... Quando eu pedi a baixa da aeronáutica, eu tinha que cumprir um tempo mínimo lá, né? Que aí foram um total de sete anos. Porque é como se fosse pagar de volta o curso que você recebeu. Eu já comecei a trabalhar nessa área e nunca saí mais. E agora eu estou velho para mudar. Qual foi? Então, que instituição era essa que você... Era Legião da Boa Vontade. Legião da Boa Vontade. É. E daí a primeira editora mesmo? Foi a Madras. A primeira editora de livro, assim. A editora comercial foi a Madras. Editora e lá, assim... É engraçado, né? Porque as pessoas tomam todo mundo pela imagem, né? Então, os filhos falam assim. Ah, esse branquinho, riquinho. Tudo que eu não era. A família é um destino que só pensou em... Só pôde fazer faculdade depois de... Quando pôde pagar pelos seus estudos. Então, família numerosa, com todos os problemas que podem acontecer, né? E aí, quando o Madras falou assim. Ah, esse maulicinho aí não vai... Não vai durar dois meses aqui nessa editora de ocultismo, né? Eu falei, imagina. Eu, assim... Fiquei lá por quatro anos. Aprendi várias coisas. Com o Wagner, que acabou de falecer. E me ensinou muitas coisas. Aprendi a negociar, a lidar com o autor, a negociar contrato, analisar um livro. Eu tive outros companheiros, assim, mais velhos lá dentro da empresa também que me ensinaram tudo. Então, foi... Porque, na verdade, eu entrei como assessor de imprensa. Então, a chegada a me tornar editor foi uma decorrência do número de projetos que eu começava a apresentar, de autores que eu começava a levar. Às vezes eu vejo assim, ah, mas como eu me torno editor na editora? Bom, você tem que começar a trazer coisa relevante sobre isso, né? Como você torna um design de uma editora? Eu falo com meus alunos, assim... Não dá medo de invadir a área do outro, o outro não gostar muito disso. Você vai sentindo. Ah, vai sentindo, vai sentindo. Porque existem formas e formas, né? Se você invade a área como quem quer tomar o lugar, é uma coisa. Se você sugere, sem ter pressa de ser reconhecido, é outra. O reconhecimento vem com o trabalho, né? Veio. Veio, veio, veio. As pessoas hoje têm muita pressa, assim. Eu estou completando esse ano 26 anos no Mercado Imperial. Assim, nada foi muito rápido. Tudo foi um processo. E eu gosto que seja assim. Eu não estou achando que para todo mundo precisa ser assim. Mas foi sempre um processo. Então, eu pude aprender cada coisa. Talvez eu seja lento. Talvez eu não tenha pressa. Porque eu não acredito muito nessa coisa que vem rapidamente. Eu tenho muito medo que, por exemplo, os booktubers virem os novos atores mirins. Que de repente começam, acabou o sucesso, aquela forma toda parou a atenção e muda para outra pessoa. Aí eles começam a se matar. Eu fico com muito medo disso. Começam a se drogar, começam a fazer coisas porque perderam a atenção das pessoas. Nessa semana eu estava assistindo um documentário sobre atores mirins. Nossa, sabe dizer, de arrepiar. O que aconteceu com eles. De como os pais, de certa forma, abriram mão da sua responsabilidade. Entregando para aquele sonho que aquela criança tem ou tinha. Ou acreditava que podia ser. E dá tudo errado. Eu acho. Eu sou muito conservador nessa questão da educação. Eu acho que o grande problema da educação de crianças é assim. Quando os pais perguntaram, o que você quer comer? É como perguntar para uma criança, o que você quer vestir? É assim, não, bota lá, bota a roupa lá, você escolhe. Não é importante. Não é importante que ela decida o que ela quer comer. Não é importante. Porque ela não sabe. Ela está na fase de aprendizado. Ela não sabe o que quer comer. Ela vai dizer, se vou bobear, a criança vai comer macarrão e salsicha, todo dia. Vai querer, porque gosta daquilo. Você não vai experimentar uma coisa, não vai experimentar uma coisa que é saudável. Às vezes até que pelo histórico familiar. Daqui a pouco a gente vai descobrir, pelos estudos do DNA, que a tendência daquela pessoa é determinada coisa, que ela precisa já introduzir na dieta dela uma coisa que é importante para o futuro. E se você deixar na decisão dela, imagina, é uma inversão total. Eu acredito nisso. O erro da humanidade está aí. O que você quis ser quando eu era pequeno? Olha, eu queria ser engenheiro agrônomo. Eu gostava muito dessa coisa assim. Eu gosto muito do manuseio de plantas. E aí eu diria que é agropecuária, porque também eu gostava muito. Eu gosto muito dos animais. Mas assim, eu teria muita dificuldade, por exemplo, de lidar com agropecuária no sentido de animais de corte. Aquele produtor vegetariano, Pedro Almeida, que tem a maior produção, o maior rebanho do Brasil, nem um é batido. E eu sempre gostei de plantas, jardinagem foi um prazer até hoje para mim. Então, lidar com essas áreas sempre foi muito prazeroso. Tinha a ver com, eu pensava nisso às vezes com o trabalho e com o prazer também. E eu só não fui porque a escola era muito distante. A escola que havia no Rio de Janeiro, a escola rural, era muito distante. E havia uns mitos. Minha família ficava preocupada de eu ir para uma escola dessa e sair de casa nesse período. Não existe, não existia na minha infância. Não era comum. Eu acho que hoje deve ter mudado um pouco mais. Muito menos no Rio. Eu vejo em Minas e São Paulo com muito mais frequência. As pessoas vão para o interior, para várias cidades universitárias que tem e acabam saindo de casa por um período. Hoje eu moro num lugar arborizado. Eu tenho jardim aberto. Cuido disso como que eu posso. Você está realizando aquele velho desejo nessa vida que você tem, só que sem o ônus da profissão. Sim, sim. Porque foi uma coisa interessante. Não sei se eu me realizaria. Não. Não sei. Eu acho que eu sempre fico muito impressionado quando eu vejo um jovem saber o que quer fazer aos 16, 18 anos. Eu acho que eu soube o que eu queria fazer depois dos 20 e poucos anos. Sim, soube realmente o que eu queria fazer. E eu fui me encontrando. Então, o que eu queria dizer é assim, não acho errado a pergunta. O que você quer ser quando crescer. Eu acho que tem que ver. Mas nem todo mundo tem claro. Eu vejo pessoas que vão para uma profissão porque a família tem um escritório de advocacia e todo mundo vai ser advogado. Ou de medicina e todo mundo vai ser médico. Eu acho que muito da profissão e das áreas que a gente escolhe vai ser como a vida se apresenta. Eu acho que a gente tem que olhar o que a vida se apresenta. Porque uma coisa é você querer ser uma coisa. Agora, você tem talento para ser bom naquela coisa? Senão, você vai ser apenas um mediano. Tem uma coisa de um autor que eu publico e acho bem interessante. É que quando a gente é criança, ele fala assim. Quando a gente é criança, a gente tem uma habilidade em determinada matéria, por exemplo, matemática. E é ruim em português. E aí, o que é a escola? O professor e os pais falam. Estude a habilidade em matemática. Então, estude menos matemática e estude mais português. Na escola, você precisa ter nota em tudo, na média em tudo. Isso até é válido. Só que esse comportamento na vida adulta, de você negligenciar o seu melhor potencial e apostar naquilo que você é fraco, só te coloca no meio. Então, sim, você tem que querer ser uma coisa e ter aptidão, uma boa aptidão para aquilo. Senão, você não consegue... Aquilo que você gostaria tanto de ser vai só te frustrar. Quem são as pessoas mais importantes? Eu não sei se dá para elencar três, cinco. É difícil dar número. Mas quem são as pessoas mais importantes nessas decisões que você tomou na vida para chegar ao seu Pedro de agora? É difícil, é difícil. Eu acho que os pais. Mesmo quando... Minha mãe é a figura mais importante para mim. Minha mãe já faleceu até uns 25. 25 anos ou mais. 26. É a figura mais importante. Porque, na verdade... Qual o nome dela? Maria Nivalda. Porque eu sou o último filho. Então, eu fico com ela. Eu vejo todo mundo saindo, se ausentando e eu permanecendo em casa. E apesar de termos... Ela ter muitas filhas, eu me tornei mais próximo. Não sei se é aquela coisa de filho caçula também. Mas a gente se desenvolveu uma amizade. A verdade é a diferença de geração. Quando eu nasci, minha mãe tinha 42 anos. Então, ela já tinha idade naquela época para ser minha avó. As pessoas falavam assim, chama a sua avó. Não é a minha mãe. Aquele momento que falava palavrão, não posso mais falar. Então, mas nós viramos amigos. Viramos amigos e quando eu me formei, eu pude realizar alguns sonhos dela ainda. Então, é muito mais não o que eu ouvi, mas do que eu vi. Porque eu acho que o exemplo é a coisa mais importante. Eu descobri um pouco tempo atrás, que meu pai era mais ausente. Por motivos, ele tinha esquizofrenia. Ele foi à Segunda Guerra. Meu pai ainda é mais velho. Quando eu nasci, ele tinha 48 anos. Ele foi para a Segunda Guerra. Foi para a Segunda Guerra como voluntário. Mas ele tinha esquizofrenia. Então, quem conhece, sabe que é mais confuso. A pessoa fica mais tensa. Um pouco mais ausente das coisas. Então, durante muito tempo, eu achei que eu não tinha tanta ligação com ele. Mas mesmo quando a gente não tem, tem algo que te prende aquilo. Que te fixa aquilo. As imagens. Até a negação é uma relação. Então, foi para mim importante também, porque eu tive exemplos diversos em casa. E cada um deu o máximo que pôde. E o nome do seu pai? José. Eu gosto de me perguntar os nomes. É, o pai José Almeida. Para as pessoas ficarem mais presentes. E o nome curtíssimo, né? José Almeida. Ele faleceu tem três anos. Ele faleceu com 92 anos. Então, tem um raios da minha família. Parece que pode durar muito. Então, assim, essas são as duas figuras. Agora, eu tenho uma irmã mais velha, que é Maria do Carmo, que ela também é um grande exemplo para mim, assim, de figura, porque... Primeiro que ela tinha idade para ser minha mãe. Minha irmã está hoje com 72 anos, né? Então, não tinha idade para... Eu tenho um sobrinho, filho dela, mais velho que eu. Então, a gente que foi criado, assim, era meu sobrinho, mas com primos, sabe? Coisas assim. Criados juntos, íamos para casa uns dos outros, porque regulávamos a idade. Então, ficavam. Então, esse sobrinho, eu sou padrinho do casamento dele. Ele é quem mais tem contado da minha família. Essa irmã era meio que um esteio, também, da família. Então, assim, essas coisas concretas me agradam muito. Me agradam muito, porque... Sabe, tem um filme que eu vou pegar por um aspecto dele, porque pode ter vários aspectos, algumas até as pessoas podem falar, assim, um aspecto crítico. Existe, hoje, na nossa cultura, uma coisa, assim, de tentar desconstruir tudo. E, às vezes, a gente desconstrói uma coisa e não põe nada no lugar. E fica um buraco, um vazio. E esse vazio dá margem para todo tipo de erro. Poxa, nós temos um aí, não sei quantos mil anos de civilização, se for cristã, a gente vai falar de dois mil, mas, claro, é muito mais antigo, cinco mil anos de civilização. E, às vezes, de repente, a gente começa com um pensamento que tenta desconstruir tudo. E eu acho equivocado, porque você perde várias coisas de aprendizado que aconteceram. O filme que é contar é o seguinte. Alguém deve ter ouvido falar de um filme chamado As Pontes de Madison. É um filme muito interessante, que é basicamente a história de uma mulher que se casa, tem muitos sonhos, se casa com um homem com a vida simples, vai para o interior, ela sempre mora na cidade. Então, ela vive uma vida frustrada. E o homem viaja muito, porque é a forma de manter a família para trabalhar, trabalhar fora. Então, ela fica muito tempo sozinha, ela perdida no meio do nada. Cada vez mais frustrada. Em determinado momento da vida, já lá pelos 40, 50 anos, ela conhece um fotógrafo que vai visitar aquela cidade pequena e se apaixonam. E se apaixonam perdidamente. É o Clint Eastwood. Clint Eastwood. E ela fica várias vezes entre largar tudo e ficar com ele. Eles não fazem isso. Quando essa história está sendo descoberta? Quando ela morre e vem um baú. E nesse baú, então, ela vai contar, eles vão descobrir essa história. Porque vai ver que ela abriu mão da sua própria vida pela família. E este exemplo fez com que os dois filhos, ela tinha um filho e um filho casados, hoje com famílias, repensassem suas escolhas e reconduzissem suas vidas. Porque eu vi uma coisa interessante esses dias, que é daquele filósofo polêmico canadense Jordan Peterson, que ele fala assim, sabe para quem é o casamento? O casamento não é para as pessoas, é para os filhos. As pessoas às vezes esquecem isso. O casamento é para os filhos. Porque muitas vezes os pais, tu pensa, vivendo um inferno, absurdo é terrível, né? Mas tem que conviver bem por causa dos filhos. Não estou dizendo ficar juntos de qualquer jeito, mas a gente às vezes vive uma coisa que tenta desconstruir, por exemplo, o casamento, desconstruir as relações. Elas existem porque precisa ter continuidade, porque precisa ter segurança. Então, largar tudo isso e desconstruir essas coisas do nada, eu tenho pensado muito. Eu não terei filhos, uma escolha também. Tenho cachorros, então são como filhos. Mas eu penso nessa coisa da estabilidade, não acima de qualquer coisa, mas de não ficar indo no primeiro canto da sereia, que parece ser muito sedutor, do excesso de liberdade, quando você pode ser inconsequente. Então, para mim, esses valores, uma resposta gigantescamente longa, mas que você perguntou sobre as influências, para mim, essas coisas são importantes. Eu também já vi que eu não sou, então, só um outsider na questão da aeronáutica, só em outros meios, porque há mais de 25 anos, eu tenho o meu próprio tipo de militância, mas não me encaixo nessas coisas assim, do excesso de progressivismo, quando ele acontece, não sei se está ficando bem claro. Acho que aproveito até para falar dessa militância. Então, assim, eu tive, quando eu assumi a minha homossexualidade, e publiquei artigos, publiquei livro sobre isso. Você sabia do livro? É, eu fui autor do primeiro processo de preconceito no ambiente de trabalho. O processo, que rolou por 10 anos, imagina que um processo público desse assunto é desgastante, sobre preconceito no ambiente de trabalho. Então, assim... Porque teve cobertura de imprensa e tudo? Teve, teve. Fui capa de... Época, sair em inveja, sair em tudo que é... Outros lugares. Eu sempre achei que era importante para mim... Você ganhou o processo? Ganhei em parte, porque o dano moral, que é a coisa mais importante no Brasil, ainda não é... Ele é muito problemático no Brasil. Tem a ver com preconceito no ambiente de trabalho. E eu queria dar... ir até fundo, porque muitas vezes a gente não... Para mim, a militância importante não é a festiva, simplesmente. É a militância que você realmente busca direitos. E eu sei que foi assim. Eu quero ser respeitado. Eu quero entrar no supermercado e se eu estiver com um companheiro, eu não quero ter que suportar alguém olhando torto para mim. Essa pessoa tem que estar envergonhada. E não eu. Eu sempre, basicamente, desde então, eu estou no terceiro casamento. Espero que seja o último. Mas meus casamentos são estáveis. Então, 11 anos com um, dois anos com o outro e 13 anos agora. Espero que seja até a morte. Se não for, já tem advogados para isso. Eu gosto disso. Não estou dizendo que é para todo mundo. Para mim é importante. Então, assim, meu tipo de militância, é militância por direitos civis. Não quero direito a transar, direito a... Isso não é uma coisa que me atrapalhe em nada. Não quero direito a ficar pelado na rua. Não, não quero essas coisas. Isso não me interessa. É respeito. É respeito. Porque eu acho que isso muda. A festa não muda. Isso muda. Quando eu puder adotar uma criança do mesmo jeito que qualquer pessoa pode, isso muda. Se eu não tiver que ter a vida devassada e um heterossexual não tem, né? Não precisa explicar nada. Não precisa nada. Então, assim, isso me interessa. O motivo de não ter nem adotado nem querer ter um filho é porque eu imaginava, assim, se eu queria ter o trabalho, além de todas as militâncias que eu já fiz, os processos que eu tive que abrir e responder na vida sobre esse aspecto, se eu queria ter mais esse tipo de compromisso. Porque, de cuidar de uma criança que vai ter que sofrer esse tipo de crítica na escola, se eu queria ter mais isso. Eu falei, não, não quero. Eu já tenho problemas demais. Eu não quero isso. Mas vou lutar para que outros que têm coragem possam fazer isso, possam ter esse direito. Eu imagino que você tenha, não sei se conscientemente, mas de repente até conscientemente você tenha incentivado pessoas a entrar nessa militância, nessa briga por respeito também. Tenho certeza, tenho certeza. Eu já fiz umas campanhas na época que eu fui, eu fui por dois anos assessor de imprensa da Parada Gay de São Paulo, Parada de LGBT. E aí eu criei uma campanha junto com os amigos que era aceitar é uma opção. Tolerar é um dever. Então assim, se a pessoa não quiser, todo mundo tem preconceito. Todo mundo tem. O problema do preconceito é quando você exterioriza. Você diz, ah, eu não gosto, eu não gosto de quem usa preto. Você diz assim, problema, não afetou, você não está impedindo impedindo a pessoa que usa preto ou gótico acesso a nada, não está deixando de servir ela na mesa se você é o garçom. Todo mundo tem. O problema é quando você tem que respeitar. Então, paramos de ser, a ideia da campanha era aquela coisa assim, chega de implorar por aceitação. Isso aí é um sentimento. Se a pessoa quiser, ela vai se ela quiser, se ela se dedicar. Geralmente, a pessoa só vai entender o quanto uma pessoa discriminada sofre, pode ser por gordofobia, por raça, por orientação sexual, se ela tiver alguém muito próximo na família. E um dia, todo mundo terá. E aí, esse momento em que o preconceito acaba. Quando todo mundo sofrer na pele, seja por si ou por outro da família. E aí, as coisas mudam. Antes disso, não muda. Mas, respeitar é um dever. E quem decide se a pessoa deve ser respeitada ou não é o Estado. É o Estado que não cria lei. Então, assim, a minha luta sempre foi por lei. A gente, quando viajava, hoje é mais que eu acho comum, é quando a gente ouvia lá, ah, olha o americano, o japonês, ou o que seja, é muito mais educado do que a gente. Não, lá tem uma lei que pune. Então, ele não tornou educado por nada, tornou porque tem uma lei que pune. Então, assim, a gente tem uma falta de leis disso. E hoje, imagina, no Brasil, nos últimos 20 anos, os religiosos tomaram o poder e a legislação. Então, como quebrar esse ciclo, não foi fazendo do jeito que a gente fazia até agora. Então, é uma questão de mudar a forma de enxergar. E no Brasil, nós tivemos essas coisas ligadas à política muito misturadas. Então, nem sempre os direitos da minoria estavam aliados, eram efetivamente protegidos por quem diziam que iam proteger. Pedro, última coisa, então. Você não trouxe nada para o Museu de Tudo, mas vai me mandar, não é isso? Trarei, tenho uma ideia muito boa, que eu acho que combina com o espírito desse programa, combina com o espírito do apresentador. Eu não sei se isso é uma elogio. Eu tenho uma ideia muito boa, acho que tem tudo a ver com vocês, com a casa, com o Publish News, espero que gostem. É um baralho que eu trouxe, quando eu fui à Grécia, eu trouxe de lá um baralho que ele é feito com aquelas reproduções de pinturas gregas, erótico. Então, é clássico. São os bastidores do Aquiles. É um clássico. Gostei desse. Aquiles mais que um calcanhar. Mostrando mais que um calcanhar. é interessante. Eu acho que vai ser uma contribuição a um museu do quê? Museu de tudo. Eu roubei do João Cabral. Eu sou um canalha, né? Não, mas um canalha quando você se defende já assim, já é perdoado na hora. Obrigado, Pedro. Imagina. Obrigado a vocês. Acabou agora? Eu estou esperando você falar alguma outra coisa. Não, não vou falar mais nada.